Quem precisa usar o serviço de atendimento por telefone da Sanepar, o 115, já se acostumou com a demora. Mas existe outro problema que muita gente não conhece, a cobrança pela ligação. Acho errado, eu não sabia. Liguei umas três vezes. E a minha vizinha aqui do lado também ligou o dia inteiro. Eu não acho certo, não. A gente vai tentar ligar agora para o 115 da Sanepar, deixa o orelhão aqui. Eu nem terminei de discar o número e a ligação já caiu. A companhia admite que o serviço é cobrado como uma ligação local, o que é proibido por um decreto federal de 2008. Deve existir o serviço de saque, o serviço de atendimento ao consumidor. Então, através do 0800. Isso é para empresas de TV a cabo, bancos, de energia elétrica, de água. Então, o Sanepar devia estar inserido nesse contexto também com o número de 0800 para atendimento melhor e sem cobrança dos consumidores. Para o consumidor é mais uma dor de cabeça no momento em que, geralmente, ele já está com problemas. Aqui faltou água a semana passada inteira, praticamente. E a gente ligou quase todo dia atrás do Sanepar, no 115. E a gente também não sabia da questão que pagava.